protesto protesto mais uma vez não há meios não tem um clima que não traga que é uma mulherada lá no meio do não é só mas eu não reparei na água azul porque ele prometeu que essa semana hoje é sexta-feira traria alguma coisa pra nós de marco falhou em 2f mas eu acho que o antônio marco vai salvar a gente na rocha e eu não vou dançar acho que ele vai dançar com vontade de dançar olha só pessoal tá rolando o super sorteio do cd de jimai que tocou seria super produzido aqui do antônio marcos o posta na nossa página você escreve lá eu quero dar uma super curtida na nossa página na segunda hora se os meninos concordarem a gente sorteia pode ser então tá lá vai ficar o final de semana inteirinho pra você postar chamar seus amigos que curta o melhor do sertanejo pra curtir o que é o segundo ano que já começa a semana presente ano do jeitinho que a gente gosta já começa no sorteio e agradecer a todo mundo que está participando também vamos fazer mais um pedacinho de uma música vamos a seguinte fala pode falar para aproveitar que eu cantei com o michel telon vamos fazer uma trilha né já que ele diz o seguinte ela é amiga da minha irmã mas eu não quero nem saber eu vou pra cima olá olá esse é o cabelo quando a campainha toca eu vou correndo abrir a porta ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã faz covar no cabelo e eu olhando o dia inteiro Ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho E já tá querendo ir comigo pra balada Ela só tem 18 e eu já tenho 26 Tá me provocando, me deixando sem controle Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha, novinha Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber E eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha, novinha Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber E eu vou pra cima, pra cima só Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima, ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima A minha irmã me perdoa, viu, mas ela virou cunhada Foi demais, Antônio Marcos ao vivo Fazer uma super solzera aqui com a gente, pessoal Já tem CD, tem site, entra lá Antônio Marcos com dois T's, ponto com, ponto BR Pra você agendar shows Aliás, falando em shows, qual o próximo show agendado? A gente, a TV Pós aí, chega em mais de 29 cidades, é diretão E todo mundo assiste a gente em tempo real, pela internet Então quem tá assistindo, já vai se ligar e agendar pra assistir você Com certeza, amanhã temos o show em Alfenas Tem Alfenas? A galera de Alfenas aí, que prestei nosso trabalho Temos também na semana que vem, já na semana que vem, na sexta e no sábado, em Três Pontas Olha aí, terra do café Terra do café Muito demais No domingo teremos em Fama, que é um lugar muito bacana Lá no bar da Rita, um lugar na Bira d'Água Peneiros, e no site tem toda a agenda de vocês? Tem toda a nossa agenda Pra quem quiser acompanhar, é? Pessoal que entrar no site, tem nossa agenda Tem também nosso, depois no Facebook, quem quiser tá curtindo lá também, acompanhando O nosso trabalho Só colocar Antônio Marcos com dois T, que é só baixar Tá aqui, né, Niki, apostadíssimo, né? Pra quem perdeu, tá tudo aí pra você já entrar Todos os contatos, o site, o Facebook Olha, deixa eu aproveitar e agradecer a semana, você aqui com a gente Muitíssimo obrigado, te desejo um ótimo final de semana Não esqueça que segunda tem cliques por aí Se aprontou no final de semana, dá um clique e posta na página É isso aí, você também viu Você fez no final de semana, pegou alguma dica da nossa... É hora de dar tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Eu tô indo embora DJ Michael, tchau então Tchau Carol, tchau Nicole, falou Antônio Marcos Falou, obrigado Obrigado você pela sua audiência, pela sua companhia essa semana toda E semana que vem tem muito sound fight pra você Beijo, tchau, tchau Só pra facilitar, semana que vem só sound fight triplo Só sound fight triplo Meu Deus do céu, aguenta coração, meninos Obrigado pela participação Obrigado você, Carol De vocês pela presença, sucesso Volta, estando aqui pela região Volta pra gente esquentar mais uma vez Com certeza, eu agradeço pelo convite, viu Pelo carinho, pela recepção Fomos muito bem recebidos aqui no seu programa, viu E a gente tem um carinho enorme por essa cidade aqui, viu Posto de Caldas, uma cidade maravilhosa Vamos ter que fazer show aqui Agora só falta a gente arrumar show direto pra... Bora fazer contato, vamos embora de música Meninos, podemos sair com música? Claro Então vamos lá de música, eu agradeço Vamos lá de uma balada louca Opa, é sexta-feira Obrigada a você, um beijo enorme Um final de semana incrível, tchau Vamos lá Simbora Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda por favor Bebi demais na noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém do lado aqui na mesma cama Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheirando cerveja E o som no carro, só tomou da ser também Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Que casa é essa? Onde é que eu vi? No programa Carola O sol achando já passou no meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no microondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Ele pisando até as modas do Tião Dá um remédio Preciso me orar Que pelo jeito a festa O sol achando já passou no meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da... Você assistiu Carol Online Oferecimento Prima Qualita Um nobre sabor